Muito bem. Bastante queijo ralado e forno de novo. Hoje é o dia do forno. Dona Beth, forno pra gente. A receita surpresa é doce, eu acertei. É, um canelone de doce de leite. Canelone de doce de leite, olha isso gente, que coisa diferente. Fernando sempre inventando, né? Desde o escondidinho de abacaxi, que eu pus um litro de leite. Três colheres de amido de milho. Certo, é amido de milho. Uma lata de leite condensado. Hum, essa é boa. Agradecer a Nestlé, que também recebeu a gente lá durante a inauguração da nova fábrica, né? Vamos fazer um... O pessoal, né? Leite Moça, muito bom. O senhor Ivan Zurita. Se eu soubesse fazer propaganda, não tinha tirada. É verdade, ó. O doce de leite que a gente tá usando é da Nestlé, da linha do leite moça pronto pra corte. Doce de leite colocado. Aí você puxa, pra não pôr muito e escapar depois, você coloca menos, aí vai... Dá uma leve... Acertando, ó. Você coloca aqui e vai espalhando. Aham. Que legal, aí fica por igual, né? É. Você não pega só massa. Engrossou bem aqui. Engrossou. Entra a ameixa. A ameixa sem caroço. Picadinha. Que eu não lembro quanto. Mas eu já vejo já pra você, Fernando. E 100 gramas de coco ralado. Isso. 150 gramas de ameixa. Obrigado. 150 gramas de ameixa e 100 gramas de coco ralado. Ralado. Ponto. Mais um. Pro forno. Também vai pro forno. Tom, Beth. Quarto. Pronto. E por aqui... Pororó. Piriri pororó. Como diria... Quando disse a Beth, como diria o feliz. É a hora da magiquinha da TV. Vamos experimentar tudo isso. Agora aqui já no salão do restaurante do Cidinho para experimentar o especial de massas, né, Fernando? Os quatro canelones, né? Os três salgados e o canelone de sobremesa, né? Imagina, convida alguém pra comer na sua casa e diz, o que vai ter de sobremesa? Canelone. Muito bem. Mas nós vamos começar, Marquinhos, por gentileza, já pode chegar, com o nosso primeiro canelone, que é o de passas e nozes, né? Nozes e passas. É. Nicota, passas e nozes. Nicota, passas e nozes. Hum, muito obrigado. Muito obrigado, Marquinhos. Agora você viu o Fernando. Essa gratinada é o toque final, super necessário pra massa, delicioso mesmo. E pra acompanhar, né, um pãozinho, queijo ralado pra pessoas servindo, né, no decorrer do prato. E nós vamos fazer isso então, né? Comer, comer, agora número um. Bom, Fernando, depois desse primeiro, ricota, uva passa e nozes, esse também tem ricota. Tem, ricota com escarola e nozes. Isso, esse foi muito bem preparado e vamos comer... Molho vermelho, né? Esse tem o molho vermelho. Esse daí é o molho vermelho, aquele... O molho que eu tanto falo bem, né? Vamos lá experimentar. Mais um, então, né, Fernando? Comer, comer, de número dois na tela. Comer, 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 é o melhor para poder crescer. Comer, 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 é o melhor para poder crescer. Ó, não sou eu como rápido, vem, gente. Ele está comendo devagar, porque ele não gosta das nozes e da uva passa no primeiro. E não gosta de nozes e escarola agora. Por isso que ele está comendo devagar. Não sou eu que estou comendo rápido, hein? Muito obrigado. Que justiça seja feita, né, Fernando? Você com o seu... Eu como eu estava de boca cheira, eu não pude nem questionar. Eu tenho que defender. Agora você tem a réplica. É, não, mas não vou, não vou... Como eu disse, que justiça seja feita. Marquinhos está servindo a gente aí, vocês estão vendo, esse terceiro prato de hoje, que é o canelone de bacalhau. Ficou um recheio. Na minha vez, só faz prato difícil para servir. Ai, alvo, Marquinhos. Isso é coisa com molho, é coisa que quebra, é coisa que se pedaça, né, Marquinhos? Servir um bife, ninguém pede. Vamos para o nosso terceiro comer, comer de hoje. Que é o bacalhau. Vamos lá, então, o cheiro está ótimo, como o Fernando disse. Comer, comer. Oi. Então, mais um prato. Mais uma vez ele deixou o ingrediente. Dessa vez a ameixa. Não é daqui não, daqui é menino bobinho. Deixou a ameixa. Eu vou fazer um dia, o dia especial do cajuru. Fazer uma salada de grãos. Fiquei sabendo agora que não gosta de fígado. Fazer um fígado acebolado bem gostoso. Um arroz com ervilha, milho, amêndoas, nozes. Agora eu preciso ver a sobremesa. Uma sobremesa que ele adora. Aí vai ser o dia especial do cajuru. Quer falar alguma coisa, Marquinhos? Não, isso daí não pode comer, porque ele tem... É gota. É gotoso ele. Você quer falar alguma coisa, cajuru? Bom, eu até achei legal esse desafio. Só que eu acho que quem tem que escolher é o telespectador. O que você acha? Não é verdade? Telespectador que está assistindo, vai... Tipo, lembra do Big Brother e do Big Boss? Que o público escolhe, né? Qual que é o castigo do pessoal? Vamos fazer a mesma coisa. O público tem que ser sincero. Vim aqui, falar, deixar registrado o nome. Manda por e-mail. Manda por e-mail, restaurante de Cidinho, arroba gmail.com, contato, arroba fernandocajuru.com, né? E fala se eu devo ter esse dia de castigo. O que você acha da ideia? Ele tem que fazer um dia dessas coisas que ele não gosta? Tem que fazer sim. Tem que comer sim. Vai comer sim na marra. Bom, gente. Já sabe, restaurante do Cidinho. Encomendas de final de ano já está. O cardápio está no Orkut. Pode ligar aqui e conferir também. Preços ótimos e pratos sensacionais. Os nossos arranjos da Floricultura News, 332-27700. Louças da Porto Brasil, como sempre, tudo lindíssimo. Do melhor, melhor impossível, né, Fernando? A gente volta na semana que vem. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Até mais. Tamo nas ruas, atrás de você. Tchau. Fui. Tchau. Tchau.